Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu prometi fazer o pãozinho de leite que eu aprendi a fazer no site aqui americano, pãozinho francês de leite, do Kham Vocês vão colocar um ovo Colocar um ovo E aí, vamos bater esse ovo Não precisa de batedeira não Dá uma misturadinha pra misturar a clara com a gema Vou colocar seis colheres de leite sem gordura desnatado Três Quatro Cinco Seis Vou ser certinho aqui E vão colocar uma colher de fermento químico, pó royal É, a gente tá nos Estados Unidos, mas a gente compra pó royal aí no Brasil Não é uma colher cheia, tá gente? Isso seria uma quantidade de uma colher de chá Aí vamos misturar tudo Aí a massa vai ficar mais ou menos assim Essa é a massa do pão Não vai farinha, não vai nada É só o leite O fermento E o ovo Dependendo da qualidade do leite Eu já ouvi falar que tem gente que fala que o leite aí no Brasil é mais grossinho E que dos Estados Unidos é quase sem gordura mesmo Então, talvez fique mais líquida ou não Mas essa é a consistência que tem que estar Vou fazer o pãozinho Eu vou usar essas forminhas de silicone Pra colocar o meu pãozinho dentro Se vocês tiverem forminhas redondinhas Pode utilizar também Como vocês podem ver, deu três pãezinhos Vou colocar no forno 360 graus Vou deixar lá uns 20 minutinhos Esses pãezinhos Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês É uma pitada de sal Que vai junto com o leite Só uma pitadinha de sal A gosto De usar esse sal do Himalaia É o sal rosa Com certeza vocês encontram ele aí no Brasil também Então, meninas Esse é o resultado dos pãezinhos Depois dos 20 minutos Escaram bem bonitinhos Poderiam ficar melhor Porque eu fiz na forminha de muffin Eu comprei umas forminhas novas Que são assim pra pãezinhos mesmo Depois eles vão ficar com formato mais bonitinho Mas a textura, ó Fica bem legal Dá pra rechear aí a gosto Dentro dos permitidos E esse pãozinho Ele serve pra todas as fases Da dieta do cã Não esquecendo a cota dos laticínios Pra não ultrapassar, ok? Que vocês curtam minha receita E que vocês possam curtir esse pãozinho de manhã No café da manhã ou no lanche da tarde E que vocês possam curtir esse pãozinho de manhã ou no lanche da tarde?